Eu acabo de receber uma missão de parlamentares paraguaios, senadores e deputados, empresários e jornalistas, 35 pessoas. Eles vieram com a intenção de aprofundar os laços entre o Paraguai e o Brasil, conhecer os procedimentos do Senado da República e propor a criação de uma comissão pra valer de parlamentares entre o Brasil e o Paraguai. Mas me passaram uma informação que eu achei fantástica. Eu ontem estava estupefato, no momento em que veio o pacote da Presidente da República, com os juros dos cartões de crédito no Brasil, que chegaram a 350,75% ao ano. E os paraguaios me informaram que o Congresso Nacional fixou e o Presidente da República sancionou um limite máximo para a cobrança de juros em cartão de crédito na República do Paraguai, de 26% ao ano. Era a informação que eu queria, nesse momento do pacotaço de aumento de impostos, passar ao conhecimento do Senado da República.